Perfeitamente, um homem de 30 anos foi baleado no final da noite de terça-feira no Jardim Liberdade em Maringá. De acordo com a equipe do SEAT, o caso ocorreu por volta de 23 horas e 45 minutos na Avenida Guaiapó, cruzamento com a Avenida dos Palmares. A vítima, Anderson Ricardo Gonçalves de Sá, ele foi atingido no braço esquerdo, socorrido e encaminhado para o Hospital Universitário de Maringá, sem risco de morte. As causas desta tentativa de homicídio será investigado pela polícia. Isso, um jovem de 30 anos, Anderson Gonçalves, ele recebeu um tiro no braço esquerdo e também houve uma escoriação no tórax. E qual é o estado da vítima? A princípio ele está bem, não corre risco de morte em primeiro momento, foi trazido até o Hospital Universitário para uma melhor avaliação. Chegou a transfixiar aí o tiro? Não, a princípio o projeto estaria alojado ainda no braço dele, próximo ao cotovelo.